Bela Zagalara, já estamos ao vivo aqui na área de lazer em Cruz Rebouças, aqui com o nosso idealizador da Copa de Futsal Monco Sais, Quinha, boa noite e a expectativa para mais uma rodada? Boa noite a todos, a quem tem acompanhado a primeira edição da Copa de Futsal Monco Sais, quero convidar você para também ser o Monco Sais, está em contato conosco, está no fone 984-269350, o Monco Sais está de braços abertos, o cara do esporte, o mundo social, você também pode ser o Monco Sais, vem com a gente Valeu Quinha, estamos juntos aí, aqui os capitães, aqui a troca de lado, a nossa direita, Betis Recife, aqui e a nossa esquerda, a equipe do Clube da Praça que está aqui, com padrão ali nas cores do Grêmio, chegando a galera aqui do Clube da Praça, é o primeiro jogo de hoje Galera vai compartilhando aí, live ao vivo Pra você aqui, é o primeiro dos dois jogos de hoje, é a Copa de Futsal Monco que faz aqui na área de Lazer em Cruz Rebouças, a galera chegando Todo mundo aqui chegando, a galera que veio da escola, não foi nem pra casa ainda tomar café, todo mundo aqui, tudo ansioso E aí, quem ganha esse jogo aí? Ele fez o que? Gazeou aula Ih, bicho, tua mãe está assistindo, viu, velho Tua mãe está assistindo, viu, velho É treta, viu É desse jeito aí, a galera está chegando aí, pra curtir aqui, mais um dia, meu árbitro aqui, Cadu, boa noite, tudo certinho, ao vivo no Instagram E aí, preparado pra mais uma rodada? Preparadíssimo Firme, tranquilo Coisa boa, né Cadu? Mais uma noite de jogo, bom trabalho aí, boa, boa arbitragem Nossa, Cadu aqui, Marquinhos ao centro, na equipe do Clube da Praça, vai dar o pontapé inicial Clube da Praça aqui, como eu falei, padrão do Grêmio E aqui a nossa esquerda, equipe do Betis Recife, o Betis que venceu na estreia, o Clube da Praça está estreando hoje, hein Alô, Grimaldo Simões, aquele abraço, tamo junto, meu velho Um abraço, um abraço, tamo junto, obrigado Com certeza, meu amigo Leco, tá na live, meu amigo, meu irmão camarada, Lenildo Leco, vamos compartilhar aí, galera É ao vivo aqui na área de Lazém, Cruz Reboças, do lado de lá, tá o Maranguape Do lado de cá, tá o meu amigo Cadu, os árbitros do jogo A pita, lá o Maranguape, o Clube da Praça, começa jogando Aí a troca de passos, o Betis chegou, Carioca Já rolou o primeiro Que lindo Gol Carioca Já faz o primeiro, Carioca Um para o Betis, zero para o Clube da Praça Uma desatenção, o goleiro do não viu nem a bola passar Aí o Clube da Praça ali, trocando passes Vamos ver como é que vai se comportar o Clube da Praça Olha, chegado, chute Gol Do Clube da Praça Empata rapidinho, Clube da Praça, o Ninho Um a um, camisa 81 para o Ninho Uma bobeada ali Da equipe do Betis Aí o Italo já cobra Vai saindo ali o Neto É o goleiro tentando ali a jogada Chutou o corte feito para a linha lateral Vamos compartilhar, vamos compartilhar Tá bonito demais Já começou com tudo, jogo um a um Ali o toque mais ali para o Ítalo O Ítalo tentou chutar, foi travado Du fica com a bola Aí Du, tentou, tocou errado Aí a disputa ali, o Carioca no chão Voltou o Henrique Tocou para o Ítalo Antecipação, Clube da Praça, falta Falta anotada favorecendo a equipe do Clube da Praça Tá um a um galera Quem tá chegando agora na live, tamo junto hein Vamos compartilhando aí, mandando recado Gol relâmpago, exatamente Galera do Nova Geração aí do loteamento H menor, aquele abraço Bola rolada, o chute pro gol em cima da marcação Aí o Clube da Praça vai na troca de praças Brigou ali O Lelo E o lateral é do Clube da Praça Ninho, puxou, tentou servir, outro desvio É outro lateral Aí o lançamento agora foi direto pra fora O goleiro Netinho aqui agora Vai fazer a reposição Sai de novo a equipe do Betis Henrique, tocou na frente, Ítalo, no pivô Recebe, começa de novo aqui atrás Vai chegando, vai compartilhando com a gente Olha lá Chegou o Lelo, chute pro gol Defendeu firme Vem o Betis pro ataque Tentou o Ítalo Falta Ah, rapaz Mais uma falta anotada lá pela arbitragem O Maranguape pegou a falta lá Favorecendo a equipe do Betis Todo mundo chegando Pois é, nem deu tempo de comemorar, Grimaldi Saiu primeiro a equipe do Clube da Praça Foi lá e já empatou Valeu, Gilberto Grande atacante aí do Cruzeiro de Botafogo Vamos junto Vamos ver essa falta aqui agora É o Ítalo que vai pra cobrança Tá autorizado o Ítalo Autorizado Bateu Desvio na barreira Escanteio Alô, meu parceiro Deron Equipe aí do Itaposuma Olha o toque no meio Bola pra fora Aqui o Jean tá falando que o Ítalo e o Paulista jogam fácil Pois é, tá registrado Vem o Clube da Praça Vem saindo A deixadinha No ponto Ele tentou O toque pro meio ali pro Marquinhos O Micaias tá dizendo Me ajude E o Betis tá indo pro ataque Aí Henrique, deixou Voltou Olha a roubada Clube da Praça Marquinhos O chute pra fora Tentou o Jadson ali Bola pra fora Olha a Ítalo chutou pro gol Pra fora Ítalo ali no pivô Quase chegava pra fazer o segundo Vai saindo o Clube da Praça Bola no ataque Outro chute em cima da marcação Olha a chance do Ítalo Cala, cala Puxou o goleiro Sensacional Grande defesa do goleiro do Clube da Praça Aí o Neto chutou A bola foi lá na árvore Engalhou Engalhou, viu? Engalhou essa bola Volta? Volta, volta Volta, né? Bem, irmão, os caras na hora Tem um chutezinho Que é bronca, né? Não vê? Rapaz Loucura, 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 né? Pois é A galera aqui que entende Já vai comentando também Clube da Praça Vai ali Sair com a bola dominada ali O Tony Deixou com o goleirão O Du Tentou a ligação pra fora Vamos ver aqui o Netinho Vai sair com essa bola Um a um Betis e Clube da Praça É o primeiro jogo de hoje, galera Tá em jogo Brigou Voltou Vou lá com o Netinho de novo Betis vai tentar rodar essa bola Aí, Carioca com ela Bateu, Carioca Bateu pra fora Ali o Maurílio do Cheirinho Pergunta aí quem é, Jaco Esse Marcílio é o cara, viu? Olha o gol, olha o gol 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 Aê O Lelo comemorando com a galera Faz o segundo do Betis Marcílio é o quê? Olha aí, Marcílio, o recado Carinhoso, viu Marcílio? Pra você Dois a um pra equipe do Betis, galera Betis chega ao segundo gol Roubada do Ítalo pra fora Dois a um O Lelo foi lá pra fazer o segundo Pois é, a bola foi lá no lazerão aqui O Gilberto falou bem Mas já voltou, viu Gilberto? Dois a um pro Betis Compartilha, galera Olha o Netinho, deu aquela bicuda Lateral É lateral pro Clube da Praça Aí, Du A troca de passe na frente O Corta Luz, sensacional Pé de ferro ali Brigou o Carioca Ainda o Carioca Falta Cacete no Carioca Foi pau no Carioca agora Ele levanta sorrindo Tá tudo bem E a falta tá anotada E é o goleirão Netinho Que vai pra cobrança Ele tem uma patada Que vai por 200 km por hora Netinho Tá esperando autorização Autorizado Netinho Correu pra bola Rolou de lado Olha o toque Tentou ali o Lelo Tiro de meta Saiu Du Vai sair o Clube da Praça Saiu errado Lateral Vai cobrar o Henrique Henrique A galera chegando Compartilha aí, galera Olha o toque Ítalo no pivô Roubaram a bola dele Chegou a cobertura Tiraram a bolacha ali Da boca do Ninho Voltou A puxada Tentou o Jadson Brigou Vai saindo na frente Olha a antecipação Falta Falta Favorecendo o Clube da Praça Tá 2x1 2x1 pro Betis 2x1 pro Betis É a Copa de Fute Salmão que faz Aí o Tony vai cobrar a falta Tá ele e o Juninho Tony vai rolar essa bola Juninho Demorou demais O Ítalo Pé de Ferro Falta Falta Em cima do Ítalo Mais uma falta Aqui o nosso professor Padre Aqui a organização da competição Professor Esporte é vida Esporte é saúde É isso aí Aqui tá minha esposa aqui do lado Bem séria Opa Aqui o nosso treinador show Caio Bravo Aqui a falta vai ser cobrada Pela equipe do Betis É o Henrique Vai cobrar aqui a falta O Henrique Autorizado Henrique Correu Bateu Em cima da marcação Ele adiantou O Maranguape tá aqui apontando Que o jogador da equipe Do clube da praça Se adiantou na hora da cobrança Então vai voltar a cobrança Vai voltar a cobrança Gilberto tá dizendo que o Bonfim Vai apanhar de novo Que é isso Gilberto Gilberto tá dizendo aqui Tá doido é Olha a cobrança da falta Aí Ítalo pra fora Gilberto tá dizendo Tá doido é Pode ficar fora de um jogo Valeu Gilbertão Olha roubado aqui O chute pra fora Um atrapalhou o outro É a galera chegando aqui No Instagram Na live ao vivo Compartilha aí galera Tá dois a um pro Betis Betis de novo com a bola Brigou o Lelo Lateral Lelo aproveita Dá uma sentada Jogo é pesado Corrido Netinho já tá por aqui Chegando pra chutar essa bola Netinho Rolou bonito Olha o Carioca Tocou de lado Que lindo Ítalo Gol Do Betis Terceiro Da equipe Do Betis Três Pra equipe Do Betis Um Pra equipe Do clube Da praça Aí o Ninho Tentou a jogada aqui A bola já saiu Lateral já cobrado Pelo Betis Aí o Ítalo No pivô Volta atrás Carioca Henrique Do outro lado Tocou no meio Olha Tentou a assistência lá Um Ítalo A bola já chega A bola já chega ali Clube da praça Vai tentar saindo Olha o do Olha a bobeira Que lindo Lelo Gol Do Betis Que isso Clube da praça Uma bobeira Incrível Quarto gol Da equipe Do Betis Um jogo Parelho Desse Uma falha Incrível Ali Da zaga Com o goleiro 4x1 4x1 Galera É zoada Cruz de Rebouças Futebol de Cruz de Rebouças Arapuca Armada Meu amigo Marcílio Chega pra cá Vamos junto Aqui o Betis Trocando o passo Carioca Tocou Não chegou pro Henrique Vai sair Clube da praça Tá um pouquinho desorganizado Ali na saída de jogo Olha o Betis Já roubou a bola Botou Darlan Tentou Cavadinha Henrique ajeitou Carioca Pé de ferro Clube da praça Tá chegando agora Tá 4x1 Olha Henrique Tocou pra ninguém Era pra ir Tá dizendo aqui o Caio Bravo Não eu ia Mas esperei né O Micaías Tá dizendo que esse jogo Vai ser 10x1 Olha o bobeira Du Outro erro de passe Ali na saída Joninho Tentou O toque Brigou Voltou Darlan Deixou com Henrique Vai administrando A equipe do Betis Carioca Tá livre Carioca Tocou de novo Pra Henrique Cortou Henrique Vai ali Contra 2 Essa bola volta Volta com o Neto Henrique Trabalha na canhotinha Ítalo Puxou Sai do primeiro Bonita jogada do Ítalo Deixou Que isso Que isso Gol Gol Carioca Carioca faz o quinto Número da camisa dele O Carioca 5 pra equipe do Betis 1 pra equipe do Clube da Praça 5 a 1 Galera Comenta aí A galera tá dizendo assim Tá fácil demais Tá muito fácil Pelo amor de Deus Tá dizendo aqui o Gilberto Vamos ver se o Clube da Praça Vai reagir E perder a bola Sexta-feira tem rodada Sexta-feira tem rodada Né meu velho Dê uma boa noite Aqui na nossa live ao vivo Boa noite A todos vocês aí Que estão acompanhando Diante é bom Agradeço aí Ao professor Cade A Quinha do Bonfim Por esse apoio Por esse empenho Na primeira Copa Do ano de 2022 A Copa Mão Paz do Futsal Aproveita e se apresente aí Aqui na área do lazer Clube de Reboca Eu sou Anderson Eu sou o mesário Os jogos da sexta-noite Vai ser os abusados E até cubano Sete da noite Grefa E resenha FC Às oito da noite Na sexta-feira Legal O recado tá dado Pelo nosso querido Anderson Aqui da equipe Da organização Aqui dos mesários Tá 5x1 galera Você que tá chegando aqui Já sabe hein Sexta-feira tem mais Daqui a pouco tem Bomfim contra Vitória É o jogo da sequência Por enquanto aqui É o primeiro tempo 5x1 pro clube Pro Betis Opa Opa Lateral pra equipe do Betis Já cobrado Netinho Devolveu Carioca Cavadinha Vai pintar ali Marquinhos chegou Cortou bem ali Marquinhos Goleiro Duo Vai saindo ali Clube da Praça Na troca de passes Ali Ninho tentou Olha roubado O chute pra fora É resenha É resenha Aqui o futebol de Clube de Rebunça Tá dizendo que vai dar até cubanos Tá dizendo que vai dar até cubanos Sexta-feira Vamos ver né Micaías O teu preparador de goleiro É teu preparador de goleiro Galera comentando aqui Na nossa live ao vivo Vai compartilhando Pros amigos chegarem Netinho Devolveu Corredor Olha a boa jogada Duo saiu do gol Vai saindo Dá finta Você que tá chegando agora Betis tá vencendo Por 5x1 Esse Gilberto Tem faro do gol De gol E gosta de comentar Olha o Netinho Se aventurando no ataque Olha o Netinho Ítalo rolou de lado Toque do Boa defesa O Assis já tava ali em cima Pra fazer ali O rebote Daqui a pouquinho galera Bom fim e vitória Arrisque o seu palpite As duas equipes perderam na estreia Bom fim e vitória Aí a troca de passes Aqui do Betis Netinho Goleirão Tocou mais atrás Vai chamando a equipe Do clube da praça Voltou ali Ítalo tem o Jefferson Do Betis Tempo técnico solicitado Tempo pra gente ouvir a galera Aqui também E aí o jogo tá fácil ou não tá O jogo tá fácil demais Xícara Xícara Olha a Xícara aqui é Crack da equipe do Resenha E aí Xícara Como é que o Resenha que deu o show Venceu por 10 a 3 E a expectativa pra sexta-feira Pézinho no chão né Pézinho no chão Segunda e quarta 5 reais Coisa linda E ainda tem um pãozinho O Resenha Bar Um pãozinho pra acompanhar Tá vendo aí Onde é que é o Resenha Bar Aqui no Hora do Azeio Isso aí Convite tá feito aqui pro Xícara Rapaziada massa aqui tá acompanhando E aí rapaziada Vitória Boa noite Boa noite E aí O jogo tá bom aí Tá fácil E como é Tá jogando o time só E daqui a pouco Bonfim e Vitória Quem vence O Bonfim falou que ele tá no Vitória Todo jeito hoje Todo jeito Rapaz As duas equipes perdendo na estrela Tem que vencer hoje né Tem que vencer Vamos ver a opinião feminina E aí Quem é que vence hoje Bonfim ou Vitória Vitória né E aí quem vence hoje Bonfim ou Vitória Vitória A ver que aqui eu tô no covil Do Vitória aqui né Pra que eu tô vendo né Aqui é Tem Vitória né Aqui o Bololô grande E aí meu amigo Rato Beleza pura E hoje Vitória Reabilitação hoje Pezinho no chão né Humildade Vitória é meu amor É Tá registrado Galera massa chegando O jogo tá paralisado Vai voltar agora Vai voltar agora 5x1 pro Betis 5x1 pro Betis Vamos ver se o clube da praça Encontra o caminho hein Vocês lembram do que é isso Davi Olha aqui ó Homem do vôlei Mais famoso aqui Da Copa de Fute Salmão Que faz E aí Davi Como é que foi aquele vôlei Daquele dia hein Eu pensei até que foi gol Pensava se fosse gol né Que era gol né Beleza pura Vamos ver Clube da Praça No ataque Aí o corte do Gabriel A bola tá aqui correndo Marcelo recebe Deixou aqui de lado A marcação do Betis em cima Chute de longe pro gol Pra fora Pois é O Banner de Clayton Neto ali Tá aguentando Aí o Betis vai saindo Vai na velocidade Darlan tentou Passe Não deu pro Pro Jefinho Deixa eu vir pra cá Pra não atrapalhar o mesário Aí Marquinho Rolou essa bola do outro lado Passe errado no meio Vai chegou A abertura Era o gol Do Falta Tá lá o corpo estendido no chão É muita dor viu Gabriel ali no chão Se contorcendo Segura lá Quatro já Segura lá Tá lá no canto Tem que lembrar Pra não estourar o limite de falta né Cinco faltas Depois aí já é tiro livre E é o Netinho Que vai pra cobrança O homem tem um tijolo na perna Autorizado Netinho Que lindo Gol Netinho Eu falei que ele tinha um tijolo na perna Imagina no pé É o sexto da equipe Do Betis Seis pro Betis Um pra equipe Do Clube da Praça Por enquanto O passeio da equipe do Betis Aí vai girando A equipe do Clube da Praça O toque Tony Tentou por elevação Pra Marquinho Desvio Netinho Ficou com ela Jogo corrido O jogo não para Vai puxando Tá em jogo Tá em jogo Vai saindo bonito Gabriel tentou Passe Nada Enroscou ali Disse Olha a rolada Bateu Netinho Bota pra escanteio 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 Compartilha aí galera Que tá bonito demais Reversão Que a bola Estava rolando E o Maranguape Deu lá cartão amarelo Pro goleiro Que chutou a bola Pra fora Jogo tá paralisado Por enquanto Seis a um No placar Vai Neto Tocou na frente Olha a roubada Bonita Bateu pra fora Quase que o Tony Fazia o segundo E o Netinho Machucou ali Netinho Machucou Jogo paralisado Rapaziada Vamos ver do lado de cá Aqui o AT Cubano Isso aqui presente E aí Renner Beleza Boa noite Tá gostando do jogo Jogo pegado Apesar que o Betis Tá deslanchado Né meu velho É desse jeito E aí o AT Cubano Sexta-feira Fala nada né Eita Não quer se comprometer Beleza É o presidente Do AT Cubanos O Micaías Tá dizendo Esse juiz Gosta de dar cartão Tá registrado Aqui viu Micaías Ele tá do meu lado Ouvindo aqui Aí o Betis Vai ali na travada Bonfim Um pesado na live Tamo junto Rapaziada do Bonfim Família do Bonfim Daqui a pouco Bonfim Vitória A Bita Maranguape Pela última vez No primeiro tempo Seis pra equipe Do Betis Um pra equipe do Grêmio Olha aqui ó Micaías tá dizendo Maranguape Você gosta muito De dar cartão Micaías Precisou Tem que dar cartão Tem que ser punido Tem que ser punido O cartão Maranguape O vermelho O que tiver Pra fazer Legal Vai o nosso Maranguape Aqui E aí Cadu Jogo pegado Né meu velho Tudo certinho Tá fluindo Desse jeito Beleza Tervalo do primeiro Pro segundo tempo Galera Seis a um Pra equipe do Betis Galera do Bonfim Família Bonfim Aquele abraço aí Vamos chegar aqui Do outro lado Fazer uma tomada Aqui ó Área de Lazen Cruz de Rebouças Palco aqui Da primeira copa De futsal Mão que faz Vou chegar Vou chegar aí A galera tá aqui Presente Marcando presença Tão aqui com um somzinho Ó o somzinho Que tá rolando ó É né Agora essa coreografia Tu sabe fazer aqui Vamos ver galera Se ele sabe fazer a coreografia Que morrinha foi Que morrinha foi Que ele fez Essa munganga aqui Não entendi nada aqui E aí Tão gostando do jogo aí Da hora né É sexto pô Tá aumentando já É sexto pô Desclassificado Daqui a pouquinho É Bonfim e Vitória Quem vence Bonfim e Vitória Vitória De quanto Peraí Tu tá tossando Pelo Bonfim Quem vai vencer É o Vitória Ah vocês são Bonfim Mal time é ruim Quem vai vencer É o Vitória Aí era show Como é o pezinho aí O show Ó Tá vendo aí galera Vocês aqui aprendem Tá 6x1 pro Betis E aqui já tem aula Aqui dos caras E o somzinho Aula mesmo Até a fase tem É bom É bom É bololô meu filho É resenha Leandro tá dizendo Só 6x1 por enquanto Leandro Que acabou o primeiro tempo O pessoal do Vitória Tá aqui também E aí meu velho Boa noite Tudo certinho E aí Vitória hoje Vence ou Bonfim Vai dar Bonfim hoje Rapaz O pessoal do Vitória Tá do lado aqui né Vai dar não né Vitória Vence Vence de quanto hoje Vitória De 3x1 3x1 Tá vendo aí bicho E o Bonfim ganha de quanto hoje 2x1 2x0 Tudo placar apertado né Desse jeito Vamos ver E aí meu faixa Tudo certinho Beleza Bem tudo bem Graças a Deus né Hoje é Bonfim Ou é Vitória aí hoje Vitória Ganha de quanto hoje 3x2 3x2 Eita Aí é pro caba morrer do coração né não O cara querendo vencer o jogo Vai ver 3x2 É bronca É bololô viu Vai dar 3x3 Entrou agora Agora pega o nominado Pra notar Bota aqui por favor Quem tá com a caneta lá Aqui do primeiro lado Legal 3x2 pro Vitória né Tá registrado Essa garotada massa aqui E aí Boa noite Tudo certinho E aí Quem vai vencer hoje Bonfim ou Vitória Bonfim Vitória Como é bicho tá doida Vitória vence de quanto hoje 3x1 E o Bonfim vence de quanto hoje 2x1 Tu tá com a camisa do Vitória Vai vencer o Vitória né O quanto 4x4 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 Sorriso bonito Da pô Dê aí outro sorriso de novo Pra gente ver Ei desenrolado Gosto de ver assim Camisa bonita Essa aqui ó Real Madrid ó Ih tem bom gosto Tá aí Real Madridista Isso aí é camisa bonita E aí Tá gostando aí da competição Meu velho Tá gostando da hora né Desputada né Coisa boa Isso é importante né Os meninos jogando aí direto Fazer o que gosta Se tu fosse treinador Do clube da praça O que é que tu fazia Pra reverter esse placar Ou pelo menos empatar Eu tirava o time Que tá passando Trocar outro time né Trocar outro time Concorda com ele Outro time Esse cara tá nem trocando Passa direito né bicho Eu escolhi daqui Da de bancada aqui ó Era mais futuro né Vamos ver Vamos ver agora No segundo tempo né O segundo tempo vai começar Valeu Boa noite aí Bom jogo aí Pessoal aqui Curtindo o jogo Com a gente aqui A live ao vivo Deixa eu pegar aqui Marcelinho rapaz Marcelinho cobrou uma falta Domingo em três ladeiras Que gerou o gol De empate do Taurus E aí Marcelinho Eu vi que você comemorou Como se você tivesse feito o gol Se ajoelhou lá Foi aquela Desafogo né velho Estrear com um empatezinho Pelo menos né Manda aí uma mensagem Pro Taurus meu amor Manda aí E aquele recado Pra Beto aí Presidente Beleza Por ele tá ali Com a namorada Tá escondidinha ali Vamos deixar bonito Show de bola O jogo começou galera No segundo tempo Vamos ver A equipe do Beto Tá vencendo Por 6x1 hein 6x1 Tá vindo pro ataque Eu vou esperar Pra passar aqui Pra chegar ali Do outro lado Pra gente continuar Na live ali Do ângulo melhor Ali Tentou a troca O Darlan Voltou Melhor pra equipe Do clube da praça Agora sim A bola saiu Deixa eu vir pro lado De cá O bololô Aqui é grande Meu filho Olha a Pucca Tá armada Até o talo Cadê minha papeleta Valeu moral Obrigado É lateral Pro equipe Do clube da praça Aí demorou Demorou demais A reversão Aí o Beto Vem saindo Tentou ali A bola fica Com o goleiro O Du saiu Goleiro Du saiu Trocou de goleiro A equipe Do clube da praça Olha a roubada ali Segue Seis a um Valeu meu amigo Sandro Varelo Meu amigo Sandro Varelo Atleta Paralímpico Campeão Paralímpico Tá aqui com a gente Na live Grande esportista Vem o Beto Tentou o Gabriel Ali na jogada Individual Voltou Levanta a cabeça Chegou aqui O Jefinho Voltou Vai rodando a bola Ali o Beto É seis a um placar E a bola foi pra fora Bola pra fora Daqui a pouco Tem bom fim Vitória Eita clássico Eita clássico Aí o clube da praça Aqui Não deu O Fábio O Fábio Gonçalo Tá dizendo Pergunta a ele Se ele aprendeu A jogar Mas vou perguntar Quem Hein Fábio Acho que eram os meninos Lá né Legal Um abraço aí Valeu Tamo junto Vamos compartilhar Vamos compartilhar a live Clube da praça Trocando passes Aí o assiste Tentou o chute Houve desvio É escanteio Aí o Diego tentou Chute pra fora Você que tá chegando Agora É seis a um Hein Seis a um Olha o clube da praça Ali arriscando O chute Tentou Saiu Vai mais atrás Clube da praça Vai sair ali Jogando É o Ninho Tentou ali A jogada individual Voltou Olha a abertura Forte demais Tony tentou A abertura Fola forte demais Vem o Betos Trabalhando Eu passo errado Tony Tem o Ninho Chegou O Ninho Vem buscar Na frente Olha lá Na disputa Pra fora É lateral Pra equipe Do clube da praça Cobrança rápida Ali o Gabriel Roubou essa bola Tocou Olha a troca De passe Bonita Deixadinha Opa Respeita Que o rapaz Tem família Errou o chute Ia ser um golaço Ô Tony Respeita Que o rapaz Tem família Olha lá A abertura Vai bater Pro gol Salvo O goleiro Quase o sétimo gol Alô Bola no chão Meu amor Aí Tamaracá Paseada Do bola no chão Tem amistoso Sábado Sábado No campo Do orange Bola no chão Campeão Da copa Biro 2021 Bola no chão Bola no chão Paseada Márcia Família Bola no chão Aquele abraço Na ilha De Tamaracá A ilha mais linda Do mundo Galera chegando Na live Compartilha Compartilha Para os amigos Acompanharem Esse jogão É o primeiro Daqui a pouco Tem bom fim Contra a vitória Aí a cobrança Deixadinha Jefferson Voltou Lateral Tentou o toque no meio Bola escapada Lá vai ficar Para fora Vai para fora Mais um tiro de meta 6 a 1 Para o Betis Clube da Praça Até Voltou um pouco melhor Nesse segundo tempo Está conseguindo Trabalhar a bola Criar algumas jogadas Vamos ver Essa saída do Tony Deixada Finta sensacional Opa Está em jogo Bola para fora Alô rapaziada Aí BH City BH City O Edilson Esquedinha BH City Olha lá Chegar o Clube da Praça Fica com o goleiro BH City Venceu mais um jogo Venceu o clássico Por 2 a 1 Contra o Aldax Domingo Na Copa de Três Ladeiras Família BH City Aquele abraço Aí Tamo junto Aí o Clube da Praça Aí o Tony Deixou De lado Vai brigando Ali o Felipe Deixou com o goleiro Bateu para frente E bateu para fora Bateu para fora Melhorou alguma coisa Aí no Melhorou no Clube da Praça Está melhorzinho O melhor jogador É Batatinha Batatinha Beleza Foi para tomar um azinho Aí o Beto Saiu Errou a bola Lateral Para o Clube da Praça Clube da Praça Trabalhando Bola 6 a 1 Ele mirou No narrador Mas ficou aqui No jogador Alenil Tocou na frente E tentou A finta Marcação Dura Fica com o goleiro Vem o Beto Vai tentar Sair jogando Ali Pelo lado esquerdo Toque Corte Feito Compartilha Arthur Felipe Está dizendo Pau a pau Só falta 5 Para empatar Beleza Arthur Felipe Está dado o recado Arthur Felipe Está dizendo Só falta 5 Para empatar Reversão É o Beto Que vai Com mais uma vitória Tentando a classificação Jogado individual Tocou Sensacional A defesa Que defesa Parecia Manuel Neuer Pegada Como é o nome Dessa figura Jessé Gostou da defesa De Jessé Tirou onda Tirou onda O clube da praça Equilibrou o jogo Está bem Vem o Beto Deixadinha Mais atrás Vai pintar o chute Olha lá Rolada Para fora Lateral Antecipação Chute Jessé Mais uma defesa Terceira defesa Seguida Né Anderson Clube da praça Vai em bloco Agora tentou Perdeu a bola Perdeu a chance Do segundo gol Arthur está dizendo Deus me livre Boy Opa Canetaça Chegou Eu vou Vantágio Gabriel Falta Falta ali Marcou Cadu É bololô Meu velho É bololô Arapuca Armada Todo mundo Aqui Bonitão Chegando Junto Seis a um Para o Betis E só Não está certo Porque o Jessé Fez milagre Aí a tentativa A bola ficou Com o Ninho Deu o passe Ali para fora Está bronco Os caras Estão muito nervosos Não é velho O que tem que fazer Para melhorar Essa troca De passe É calma Isso aí A galera Comentando Aí também Reversão Demorou demais Olha lá Bobearam o chute Para fora É lateral Olha o chute Travado É papai É papai Que está jogando Ali Quem é papai Quem é papai É Juninho Está torcendo Para ele fazer Um gol Está assim Papai Faz um gol Para mim Está aí O pedido Foi feito Viu Juninho O pedido Foi feito Quase Ele deu Voltou Olha o chute Para o gol Em cima Está aqui Como é o nome dele José José Está José E mamãe Aqui Já pediram o gol Para Juninho Daqui a pouco Ele faz Aí o Beto Vai sair Italo Fez o pivô Lateral Olha lá Marcação dura Está valendo Segue o jogo Está valendo Segue o jogo Aí o Beto Trocando passes Tentou Jogada Ali Voltou Olha lá Brigou pela bola Ali Lateral É outro Lateral A galera Está dizendo aqui Adriele Bora Clube da Praça Eu acredito Olha o Marquinho Tentou rolar Vai pintar O gol Gol de papai Gol Papai Fez o gol Tempo técnico solicitado Estava pedindo aqui o gol É seu Olha aí Vai lá Vai lá Aê Prometeu e fez Estava pedindo o gol Aqui ele Pois é Ele estava pedindo Papai Isso aí Show de bola Está vendo Pediu e papai fez Papai é providência Está registrado 6x2 No placar Para a equipe do Betis Você não pode dizer Que não melhorou 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 Não melhorou Só por causa do goleiro Por causa do Gessé Claro Está fechando tudo lá Quer dizer que o segredo Era o goleiro O outro goleiro Não prestava não Se o Gessé Tivesse dele no primeiro tempo Estava outro jogo Está vendo aí Opinião Não, não, não Não concorda não Concorda não Fazer o 7x7 Du agarrou bem O time da Praça Não estava rendendo Voltou melhor Do segundo tempo Voltou melhor Voltou melhor Pois é A Adriele está dizendo aqui Bora clube da Praça Eu acredito Você acredita também? Acredito também Acredita também? Só falta chutar mais Só falta chutar mais, né? É desse jeito aí A galera está confiante Aqui na reação A galera está confiante Na reação 6x2 6x2 Olha lá o Beto chegando Limpou O Gessé Sontentou Toque Ítalo O Gessé Fica mais Mais um Olha o passe na frente Voltou Rolou essa bola Tem Toninho Na jogada ali Linha de fundo Lá fora Demorou demais Roubada de bola Olha o Tony puxou bonito Lateral Cobrou ali Tentou Escanteio Outro corte Voltou 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 Olha o toque no meio Salva Sensacional Relateral Para a equipe do Betis Voltou Ítalo puxou essa bola Brigou o Tony Perdeu Voltou Ninho Vai passar o Tony Bateu Marcação 6x2 Clube da Praça Voltou melhor No segundo tempo Aí já cobrado Lateral Essa bola vai ali No ponto futuro Vem chegando ali Olha o Gessé Para fora A galera continua Acreditando aqui Na live Vem de novo Carioca com essa bola Vai pintar Bateu Para fora Futsal de cruz Futsal de cruz Gessé Gessé É meio gol Melhor goleiro de cruz Melhor goleiro de cruz de rebouça Está dado o recado A bola procurou o narrador Vem o clube da praça Vem o clube da praça Vem o clube da praça Vai trabalhando bola Daqui a pouco É o segundo jogo Vai ser um clássico Hoje Os dois times Perderam na estreia Tem muita rivalidade Nesse negócio Aí o Guilherme Foi atrás Henrique tocou atrás Voltou Henrique de novo No meio Ítalo Vai trocando passes A equipe do Betis Ítalo Vai rodando a bola Carioca Tira a marcação Falta Falta a favor do Betis É o segundo tempo Se fosse levar a regra É o pé da risca A Maria da Penta Está dizendo Eu acredito Clube da praça Saizinho Esperando cada jogador Aqui depois Olha aí Coisa boa Dependente do resultado Olha a falta Henrique Em cima da marcação Lateral Voltou Está em jogo Corte feito ali Pelo Henrique Para a lateral Juninho Rolou Mais atrás Bateu Marcação Lá vem o Ítalo Puxou Vai na jogada individual Deixa atrás Carioca Carioca Tentou o passe de lado Tony roubou Deu de lado Vai o Jadson Puxou Aí perdeu a bola O Henrique está lá Ele briga E o Henrique Botou para fora Olha o Tony Defesaça do goleiro Goleiro Juan Fez mais uma grande defesa No jogo É o goleiro do Betis No segundo tempo Nada disso o juiz Olha lá Vai pintar Vai pintar Gol contra Gol contra Gol contra Do Jadson Gol Do Betis Quando um time Não faz O outro ajuda É desse jeito É o sétimo Da equipe do Betis 7 a 2 Vai trabalhando Vamos ver agora O chute para o gol Chute para fora O pessoal está dizendo Vamos Tony É Adriano Está difícil Tinha um boa Jackson Jadson Sendo Jadson Está dizendo que o cara Faz gol contra Direto Olha perdeu 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 Jessé salva mais uma Olha o outro chute Jessé A galera comentando Dois gols de penca Um de esquerda E um de direita Todo mundo aqui na live Vai compartilhando É ao vivo aqui em Cruz Rebouças Igarassu, Pernambuco Aí o Ítalo Sai da falta Olha o gol Olha o gol Luan Sensacional Que isso Marquinho Perdeu o gol feito Olha vou te contar uma coisa O clube da praça Também perdeu Os três gols aí Que eu vou te contar O Altinho está dizendo Isso é comum Ih Foquinha Foquinha O Ítalo fez a Foquinha Aqui a galera do Vitória Já já o Vitória Vai estar aqui em quadra Já já Tony deixou ali de lado O corte feito Clube da praça Marquinho Puxou Carioca botou o corpo na frente Disse aqui não pai Segue sete a dois Aí o Ítalo Tocou mais atrás Carioca Na cavadinha Chega a marcação Nada Maranguape disse que não foi nada Levanta-te e anda Disse Maranguape Aí o Jadson Cobrou Deu passe na frente Marquinho Pra fora O engraçado que Olha a bobeada ali Ítalo roubou essa bola Bateu em cima O engraçado que Jadson olhou pra mim Disse a gente Levou outro gol Foi Ele que fez Clube da praça Roubou a bola Tocou de lado Vem o Carioca Jessé Olha o rebote Passa na entrada Pra fora Vai sair no Marquinho Cansado Ninho Lá vai o Ninho Pedalou Driblou Carioca Sensacional Juan Pra fora Juan Fez outra Grande defesa Olha lá Voltou Ninho Na trave Esse não é o mesmo A pita Maranguape Final de jogo Sete Pra equipe Do Betis Dois Pra equipe Do clube Da praça Vamos chegar Aqui na galera Pra ver se a galera Fala Tony Tony Chega aí Tony Não foi a melhor Das estreias Que a equipe Do clube Da praça Imaginou Né Tony Agora no segundo Tempo A equipe Do clube Da praça Envolveu Teve chance De Valeu 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 Próximo jogo Chegando aí E aí Marquinho Essa estreia Não foi a das melhores Mas É aprendizado Né Mas a gente Vem aí pra Continuar Ainda tem jogo Ainda tem jogo Valeu Marquinho Clube da praça Galera se Compraternizando Aqui E aí meu Faixa Carioca Sete a dois O Betis Mais uma vitória Arruma a classificação 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 E agora Vem com a equipe forte Que é o Atlético De Pernambuco Vamos focar aí Pra poder chegar forte Agora Carioca Quem vê o placar Pensa que o jogo Foi fácil O jogo foi muito duro O jogo vai começar Logo travado Eu tive a oportunidade De fazer o Pernambuco Pra vir pra cá E aí Valeu Carioca Crack da equipe Do Betis Galera chegando Meu técnico Cabravia aí Betis mais uma vitória Arruma a classificação Pé no chão Humildade Tá trabalhando pra um jogo Que sai com a vitória E no próximo jogo Agora um jogo difícil É clássico Com o Atlético Vamos trabalhar pra Se Deus permitir Sair de ganho com a vitória Valeu Parabéns aí pela vitória Tamo junto aí Galera a gente vai encerrar Essa live aqui E dentro de mais alguns minutinhos A gente vai abrir a live Do próximo jogo Fica aí Esperto Que já já a gente abre Outra live ao vivo Bom fim contra a vitória Não sai daí não